Dá pra ver direitinho? Dá sim, tá show. Ixi, me ligando, e aí? Agora não. Peraí, tá me esquecendo. Pois é, gente. Gente, alguém, começando, né? Meu nome é Camila, sou do S8, da Medicina. Tava faltosa, né? Umas reuniões aí, cheio de trabalho, um monte de copa fazendo, monitoria, né? Mas eu tô aqui hoje. Ainda bem que eu consegui honrar, né? Meu dia, que era hoje mesmo. E eu queria saber de vocês se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o tema de hoje, né? Método datiloscópico de identificação. Alguém já ouviu? Pode falar. Eu não. Não, né? Pois é, gente. Esse método, né? Eu achei interessante trazer pra cá. Por quê? Porque a gente, como uma liga também de antropologia forense, a gente vê muitos desses aspectos, né? De identificação. E até então, eu não tinha visto esse. Até, né? Procurar. Achei interessante. Talvez vocês gostem, né? É uma aulinha curta, né? Muito grande. Até porque é muito... Tem muita coisa que envolve parte jurídica, como é que eles fazem, né? Que sai. Então, não é interessante. Então, eu trouxe só o básico mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, tá bom? Show. Então, gente, o que é datiloscopia, né? Começando assim. Gente, ela, como eu acabei de falar, é uma ferramenta, né? Da antropologia forense. Vocês conseguem ver o mousezinho? Dá pra ver sim. Consigo. Certo. Então, é uma ferramenta de identificação da antropologia forense, né? Então, é um método de identificação reconhecido, aceito e adotado no mundo todo. Ela, a base dela, gente, é nas impressões digitais, certo? E ela, é... Ela consegue, né? Se manter como uma área da antropologia forense devido a essa peculiaridade dos nossos dedos, né? Se vocês olharem bem direitinho pra topa, né? Dos dedos de vocês, vocês vão ver que tem saliências, né? Tem umas cristazinhas, né? Que são as áreas mais... Maiores, né? Mais pra frente. E tem os sucozinhos, né? Que são as áreas de depressão. Vocês estão olhando aí, né? Fingir que vocês estão olhando. Então, gente, essas marquinhas, né? Que são peculiares da gente, elas começam ali pelo sexto mês de vida, né? É intropelido. Então, a gente já nasce com essas impressões e ela permanece durante toda a nossa vida, né? Com certeza, elas só vão sair mesmo porque é pele, né? Realmente depois da morte, né? Por isso que ninguém identifica uma pessoa que morreu há muito tempo pelas impressões digitais, né? E aí, ela é importante, né? Pra essa área da antropologia porque ela difere de uma pessoa pra outra, né? Nós temos nossas impressões, vou já falar mais na frente, que elas são basicamente únicas, né? E pra definir direitinho, pra vocês entenderem, né? É o processo de identificação humana baseado no estudo dos desenhos das cristas papilares dos dedos impressos em um suporte qualquer. Pra gente, né? Quando a gente vai tirar uma identidade, né? Pra vocês verem lá, a gente coloca a nossa impressãozinha naquela almofadinha, no tinteiro, né? E a gente vê, né? Que o que cora realmente de preto são as cristas, né? E os sucos ficam branquinhos, né? Na nossa identidade, só tem o nosso polegar, mas na nossa certidão, gente, tem todos os dedos, tá certo? E aí, pra gente entender como é que foi, né? Só um pouquinho de história, né? Nem eu li também tão a fundo, mas eles dividiram, né? Esse período de início, né? Desse processo no período pré-científico, científico e judiciário, né? O científico, o pré-científico realmente foi aquelas tentativas, né? De você tentar encontrar coisas que pudessem começar a identificar as pessoas, né? E os japoneses faziam isso, né? Esse estudo da impressão digital e eles já começavam a colocar esses símbolos como um padrão de autenticidade nas pessoas em documentos. No período científico, realmente, onde as questões mais científicas de fato começaram a se estabelecer, Malpig, né? Começou a fazer essa análise das linhas. Por 15, começou a fazer os desenhos, gente, realmente, né? Desenhando bem direitinho, ele entendendo, né? Como era o funcionamento. E aí, no período judiciário, foi que realmente esses conhecimentos dos períodos anteriores, né? Os conhecimentos científicos se aplicaram, né? Realmente na questão criminal, certo? E aí foi feito, né? Surgiu esse ramo, né? Da datiloscopia, principalmente a papiloscopia, que é o estudo das polpas digitais. E aí, Galto, né? Em 88, começou a acrescentar nesses conceitos, que foi aplicado na Índia e na Inglaterra. Mas somente com o João Vucetich, né? Que ele é um croata, mas que ele foi para a Argentina, bem novo, ele começou a desenvolver o método que a gente usa até hoje, né? Que é o método de João Vucetich, não é nem o Zival, não. João Vucetich. E aí, esse método dele, né? Que eu vou falar direitinho para vocês, é o que a gente usa, né? É a base da datiloscopia. E ele foi implantado no Brasil em 1903, né? E na Argentina, eu acho que foi uns dois anos anterior, porque como ele foi lá cedo, foi lá realmente que ele desenvolveu o método. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá sim, tá ótimo. Vamos dar um feedback aí, né? Para a gente ver quem a gente está sendo ouvida. E aí, gente, tá certo? O sistema datiloscópico de Vucetich, né? Gente, essa imagem aqui, ela é só uma imagem aqui do campo, ela não realmente... A nossa digital realmente não é assim, certo? Mas só para ilustrar. Como é que o Vucetich classificou, né? Ele classificou os nossos dez dedos, né? Um sistema decadactilar. Ele usa os quatro dedos. E como eu falei, as linhas pretas representam, né? As cristas papilares e as linhas branquinhas representam sucos, né? Onde a tinta não pega, certo? E quais são as características básicas? Se você for olhar também no seu dedinho aí, para você ficar comparando, você vai ver que as pessoas, em geral, elas têm três ou duas linhas, certo? Ela pode ter três linhas. A maioria das pessoas tem três linhas, mas ela pode ter duas linhas também. E aí, essas linhas são aqui, ó. As linhas de cima são as linhas marginais. A linha do meio são as linhas nucleares. E a linha de baixo é a linha basal ou a linha basilar, né? Vocês podem falar isso direitinho. Vai, repete comigo, gente. Que linha é essa aqui? Marginal. Marginal. E essa? Nuclear. E essa? Basal ou basilar, né? Então, vamos. O método dele, gente, se estabeleceu na formação dos deltas. Um delta, gente, é um triângulo. E aí, por que é importante saber desses triângulos, né? Se você consegue fazer um triângulo com duas linhas... Duas linhas formam um triângulo? Não, né? Não consegue, gente. Você não faz um triângulo com três linhas. Você consegue fazer com três linhas, né? Dizendo assim, por exemplo. Então, o sistema dele se baseia basicamente na formação desses deltas, né? Que aqui a gente vê que é aqui. Vocês estão vendo? Sim. E aqui, ó. E aqui, ó. A linha marginal... Oi? Também. Certo. A linha marginal e a linha basilar, o encontro delas com essa linha nuclear tende a formar um delta quando a pessoa tem três linhas. E a pessoa, ela pode... se ela tem três linhas, ela pode ter dois deltas, mas não... eu botei aqui, mas eu esqueci de dizer que tem a exceção, né? E se ela tiver duas linhas, ela não vai formar deltas, entendeu? Vou falar aqui. O que que são esses deltas, né, gente? São esses pequenos triângulos, pequenos ângulos, né? Que são encontros das linhas marginais com as linhas basais e limitadas internamente pelas linhas nucleares. Nessa primeira figura aqui, vocês estão conseguindo identificar algum delta? Sim, dois. Não lembra a mim que tem. Dois, né? Aqui, né? E o outro? Tá ali na esquerdozinha. Pronto. Então, essa daqui, gente, é... vamos dizer que é um polegar, né? Que eu não sei se é um polegar. Pode dizer que tá tão grande, parece um polegar. Pessoas que têm três linhas e têm dois deltas, a gente tem um nome pra isso. O nome é verticilo, se for no polegar, ou número quatro, se for nos outros dedos, certo? Aqui, vocês estão conseguindo ver algum delta? Nessa imagem? Só um. Um aonde? Na direita. Pronto. Então, você já tá vendo que uma pessoa pode ter dois deltas e ela só pode ter um à direita, né? E aqui, vocês estão vendo? Eu não consigo ver nenhum. Então, é, é porque não tem delta. Então, um dedo que não tem delta, a gente chama de arco ou um. Assim, ela não tem delta e é um, a gente atribui um número um, entendeu? Ou a de arco. Se a gente não vai falar que é zero, tipo zero não tem delta, porque tem um símbolo específico pro zero, representa outra coisa, certo? E aqui, gente, como se eu tivesse pegado um aumento, né? Dessa figura aí, desse polegar aqui. E vem direitinho o encontro de linhas, tá vendo? E formando o triângulo. Então, gente, uma pessoa, ela vai ter, como eu já tava acabando de falar, quatro tipos de impressões datiloscópicas. Essa ficou bem longe, né? Quatro tipos de impressões datiloscópicas. Três delas tem delta, né? Por quê? Porque eu posso ter dois deltas. Se for polegar, eu vou falar que o nome é verticilo. Vão decorando aí que eu vou perguntando. Verticilo. Ou, se for os outros dedos, a gente fala que é o número quatro, certo? Agora, se você tiver um delta à esquerda... Essa aula até ruim pra mim, porque eu tenho esses problemas de direita e esquerda, às vezes, né? Se você tem um delta à esquerda do observador, né? É uma presilha externa. Se você for colocar assim, gente, ó, na sua mão, quem não sabe qual é a posição anatômica, é se você tivesse os dedos, o polegar pra longe do seu corpo e o dedo mínimo pra perto, né? Se você for olhar assim, pra sua mão, você vai ver que a presilha interna é pra dentro do seu corpo, certo? E a presilha externa é pra fora do seu corpo. Mas quando você vai colocar a impressão na almofadinha, vai ficar ao contrário. Vocês estão entendendo? Por quê? A visão do observador vai ficar do outro lado, né? Então, você vai pensar, a presilha externa, ela é a minha direita. Mas quando eu colocar na almofadinha, ela vai ser um delta à esquerda. É bem isso. E aí, quando você tem uma presilha interna, né? Ou seja, um delta à direita, você tem... Ui! Caiu não, né? Quando você tem um delta à direita, aí você tem uma presilha interna. Que no seu caso, seria pra você, na sua esquerda. E aí, os tipos, né? Que eu falei. Verticilo, dois deltas. Presilha externa, delta à esquerda. Uma presilha interna, um delta à direita. E o arco, que não tem delta. E aí, a gente vê esse minamônico que eu botei aqui pra vocês, pra gente decorar, né? Se for no Pala H, a gente fala que é letras. Então, vai ser veia, né? Veia. V de vesticilo. É de presilha externa. E de presilha interna. Ai, meu mal se desconectou aqui, por isso que eu peço a zoa. Pronto. E o arco, o delta, né? Ausente. Então, se for pros outros dedos, a gente classifica em 4, 3, 2, 1. Igual, gente. 4 é o quê? Se for pros outros dedos. Os dois deltas em todos os dedos. É. É o verticilo, exatamente. Não é em todos os dedos. É no dedo que você tá pedindo. O primeiro dedo que a gente... Entendeu? Começa com o polegar. Vou já falar como é a fórmula. Então, todo mundo, gente, tem uma fórmula datiloscópica, certo? Eu, você. E essa fórmula, gente, ela tem o objetivo de facilitar o arquivamento dos seus dados. Não sei se vocês lembram quando pegaram os dedos de vocês tudinho aqui, ó. E colocaram aqui, tá vendo? Então, gente, essa fórmula é uma sucessão de letras e algarismos que configuram os tipos fundamentais a partir do polegar direito ao dedo mínimo. O dedo polegar sempre vai ser o primeiro. Por quê? Porque ele é nosso, né, gente? É a nossa base, a base humana, né? O teu polegar é opositor, né? Então, sempre vai ser o primeiro. E aí, a gente vai atribuir um número e uma letra a cada tipo que pode, né, como um todo, compor essa fórmula datiloscópica. Então, pronto. A fórmula é uma fração, viu, gente? A fórmula realmente é uma fração. Cujo numerador vai ser o polegar da mão direita e os demais dedos. E esse numerador a gente chama de série. Já o denominador, a gente vai falar que é o polegar da mão esquerda, certo? E os demais dedos em sequência. Polegar sempre na frente e os demais dedos acompanham. E aí, esse denominador a gente chama secção. Então, a fórmula é a fração, que é a série sobre a secção. Estão entendendo, né? Vamos dizer que uma pessoa, ela tem a seguinte fórmula, tá vendo? Ela tem V2310 sobre A434X. Quer dizer, gente, que ela tem no polegar da mão direita um, dois deltas, né? Verticilo. No indicador da mão direita, lembrem que no numerador sempre é a mão direita. Então, no indicador, ela tem o quê? Uma presilha interna, ou seja, ela tem o delta A direita. No dedo médio dela, ela tem um 3, que equivale à veia, gente. Lembra de veia, né? V é IA. O E, se ela tem o dedo médio, quer dizer que ela é o E. Então, é uma presilha externa, delta A esquerda. No dedo anular dela, ela vai ter um 1. Quer dizer que 1 é o quê? De veia. Lembra aí. Vamos ver se estão ligados. Entendi essa parte. Hã? É um A, né? Não entendi essa parte. É um A, exatamente. Quem falou foi o Isaac? Foi? Foi. Não está entendendo o quê, Isaac? A partir dos outros dedos. Pois é, não lembro. O meu neumônico. É veia, né? V, de verticílio. O E, de presilha externa. O I, de presilha interna. Está vendo? O presilha interna é um delta à direita. O A é o arco, que é, que não tem delta. Só que eu só posso usar as letras para os polegares. Entendeu? Se a pessoa tiver uma presilha externa, ou seja, um delta à esquerda, quer dizer que ela é o E. É porque você vai decorando. Eu vou colocar os slides e vocês vão memorizando. Então, se a pessoa tem um E, no começo da fórmula, entendeu? Ela tem uma presilha externa, ou seja, um delta à direita. Está entendendo? Estou sim. E agora eu estou. Está entendendo, né? Pois é. E é isso que eles fazem para eles identificarem a gente, né? Eu estava aqui. Não foi no dedo ou no A? Então, se ele tem um E no dedo ou no A dele, quer dizer que ele não tem delta. Ele é um E, está vendo? Equivale ao A. O A é porque eu não... O um E equivale ao A, né? E o A é o arco, que é o delta ausente. Então, se ele tem um E no dedo ou no A dele, ele não tem arco. Ele não tem delta, né? E no dedo mínimo, gente, tem um zero. Um zero, por isso que eu não falei que quem não tem delta não pode ser zero. Porque quem é zero, está amputado. Quer dizer que ele ou não tem aquele dedo, né? Não nasceu sem o dedo, não tem. E aí, na fórmula de baixo, no denominador, a gente vai começar. Vamos ver se vocês estão entendendo. Começa por que mão agora? Embaixo. Aí é pela esquerda, né? Mão esquerda. E o A vai ser o quê? O A de... Sem delta. Arco. Exatamente. Então, e a primeira letra, representando os cinco dedos, quem é? Não, o polegar. É o polegar. O polegar da mão esquerda. Sempre começando pelo polegar. Então, vai aparecer o negócio aí? Sai. Então, no polegar da mão esquerda dele, ele não tem delta. E agora, no indicador dele, ele tem o quê? Tem dois delta. Tem dois delta. Exatamente. No dedo médio. Vai ter só o da externa. Só a presilha externa. Exatamente. Que o delta fica onde? Na esquerda. Exatamente. No delta... Exatamente. Externa e esquerda, gente. É. Lembra disso. E anular, no dedo anular dele, ele vai ter o quê? Os dois delta. Exatamente. E quando ele coloca X, é porque a gente está com um defeito. Ou não foi possível avaliar, né? Tem uma deformidade. Tem alguma coisa ali que impossibilitou de você dizer se tinha alguma coisa ou não tinha. E aí, para resumir direitinho como é que fica a série e a secção, você é definido por essa formulazinha aqui. Está vendo? Coloca tudo. V2310. Essa pessoa aqui. Barra. É. A434X. E aí, gente, vocês vão ver. Agora eu vou perguntar bem direitinho. Quando você vai tirar a identidade de vocês, né? Eles perguntaram se você era gêmea. Alguém lembra? Eu não lembro, não. Se perguntaram, não. Não perguntaram? Comigo, não. Você acha que os gêmeos, eles têm as mesmas impressões? Gêmeos univitalinos têm a mesma fórmula da atiloscópica? A Yasmin disse que acha que não. Eu também acho que não. Acho que não. Vocês acham que pode já haver repetição da fórmula da atiloscópica? Eu acho que pode, se já acontece dentro da... Já acontece a distinção dentro da vida uterina. E é bem cedo, né? No sexto mês de gestação. Sim. É no sexto mês de vida intrauterina que começam a colocar as impressões. Mas você acha que tem, né, gente? Com as mesmas fórmulas que você. Não. Não? Vai, gente. Fala aí. Interage. E tu, Felipe? Diga aí, Felipe. Rapaz, assim, dizer que só porque é univitalino vai ser igual, eu acho que não. Agora, dizer que pode ter alguém igual, eu acredito que sim. Só que no canto bem distante. Porque é uma questão de probabilidade, não? É. Faz isso. Então, gente, gêmeos univitalinos, eles têm as mesmas impressões. Eles têm as mesmas... Têm a mesma fórmula que você. E aí, porque você vendo assim, gente, ó. Se você for fazer, quem gosta de matemática aqui, vou colocar todos os possíveis aqui de probabilidade mesmo. Botando todos os possíveis pra... Tô, não sei o quê. Gente, essa fórmula aqui dá um milhão e poucos. Um milhão e poucos de pessoas. Quantas pessoas tem no mundo? Ah, tem sete bilhões, né? Sete bilhões, eu acho. Bilhões. Então, gente, pode haver de ter uma pessoa com as mesmas impressões, mesma fórmula que você. É difícil, é muito difícil, né? Mas pode acontecer. E os gêmeos univitalinos, gente, eles têm as mesmas fórmulas que você. Ele nasceu igual a você, tudo dele é igual. Mas como é que você vai diferenciar que uma pessoa, o seu irmão, vamos dizer que sua irmã é do mar, você é do bem, ele fez uma merda. E aí, como é que a polícia vai saber que não foi você, né? Então, gente, isso aí é... A base disso é através dos nossos chamados pontos característicos, entendeu? É isso que realmente nos identifica. As fórmulas, elas servem para delimitar o seu perfil, né? Elas colocam aqui, ó. Você tem essa fórmula aqui. Mas o que vai definir você também, junto com a forma, são os seus pontos característicos, certo? Porque os gêmeos, eles podem ter a mesma fórmula da atiloscola. Ele pode ter o delta igualzinho, no mesmo canto, em tudo. Mas eles não vão ter, gente, os mesmos acidentes, certo? Os mesmos gêmeos, eles não têm os mesmos acidentes. Esses acidentes são os pontos característicos, né? E aqui, vamos dizer aqui, ó. Esses pontos chamados característicos, eles são esses aqui, gente. As ilhotas, a cortada, a bifurcação e a forquilha e o encerro, aliás. E aí, gente, você tá vendo aqui que eu circulei uma bolinha aqui? Tá vendo? Duas bolinhas aqui? Tá vendo? Dá pra ver sim. Vocês estão vendo que essas linhas aqui, ó. Tem linha que se interrompe e linha que continua. Um gêmeo, ele vai ter esse delta aqui, ele vai ter o delta igual a você, mas ele não vai ter os mesmos acidentes que você, entendeu? E é isso que ele vai avaliar. Então, se ele pegar só a sua forma, ele vai caracterizar o seu perfil, mas ele não vai conseguir dizer realmente. Ele vai ter que fazer um estudo dos achados dos pontos característicos. Aqui, gente, esses dois pontinhos a gente chama de ilhota, tá vendo? E aí, tem umas características das nossas linhas. É realmente coisa de perícia, né? É uma coisa bem detalhada, né? É que realmente, pra ela identificar, por isso que é uma coisa tão importante, né? Eles saberem, os peritos. Aqui, gente, um encerro. Você está vendo que a linha está aqui e ela vem aqui, né? Ela meio que se dividiu e se juntou de novo, né? Aí a gente chama de encerro. Aí, a pessoa, uma linha vinha aqui, não continuou, tá vendo? Voltou de novo. Aqui, a gente chama de bifurcação. Tem outras linhas também, que é a forquilha, né? Que você tenta continuar aqui, não consegue, tá vendo? Então, isso daí é o que realmente vai definir se você é você, né? É a fórmula datiloscópica e os pontos característicos. Vocês estão entendendo? Ah, sim. E aí, Camila? Entendeu, né? Então, quer dizer que aquelas cor de série, que aparece uma digital com uma ruma de pontinhos, então, quer dizer que eles agrupam todo mundo que tem aquela mesma fração e aí vai analisar só esses pontos característicos, então, não é isso? Exatamente, porque ele não pode dizer só pela sua fórmula, né? Só pela sua fórmula, ele não vai conseguir te definir realmente, né? Ele vai ter uma base que você é. Porque não adianta, eu tenho que partir de alguma coisa, né? Então, eu parto da sua fórmula datiloscópica e todo mundo tem. Mas eu não estou falando, gente, que isso aqui é comum não, viu? É muito difícil as pessoas terem também a fórmula, por exemplo, a gente nessa reunião. É muito difícil a gente ter a mesma fórmula datiloscópica. Vocês só olharam aí o dedão de vocês, se o seu dedão da mão direita é um verticilo, é uma presilha externa, conseguiram olhar? O meu é uma presilha externa. Pica à esquerda. Presilha externa. Ó, o mais comum, gente, é você ter um dedo da mão direita no polegar com verticilo. É o mais comum, é cerca de 60%. O meu é verticilo, ó. Tem dois deltas aqui. E aí, gente, a minha aula é curtinha, né? Eu acho que se vocês quiserem, depois eu posso falar mais coisas sobre isso. Mas eu vou falar só uma questãozinha aqui para ver se vocês pegaram o jeito, tá bom? Tá certo? Tá certo, bora lá. Bora. Em relação à identificação policial ou judiciária, podem ser destacados vários métodos de identificação. Entre eles, o sistema datiloscópico de Vucetis. Gente, essa questão, eu fiquei procurando questão para mesmo trazer, né? Mas essa questão é de delegado, viu? Porque vocês sabem, eu estou fazendo agora a disciplina de medicina legal, né? Que o delegado é o que vai pedir perícia, né? É o delegado que vai pedir para quem for médico, para quem está aí na odonto, né? Farmacêutico, exame toxicológico. É o delegado que vai perturbar a sua vida, se ele quiser. E você vai ter que fazer, independente se você estudou direito ou não, né? A gente estava até com medo disso, né? Que se a gente não tiver muita experiência em perícia, e o delegado ou o juiz pedir para a gente fazer alguma coisa, ou o dentista, ou o farmacêutico, né? Ele vai ter que se virar, entendeu? Que é a lei, né? Então, vamos aqui, ó. Esse sistema datiloscópico de Vucetis, né? Que se baseia na disposição das cristas papilares que se encontram na copa dos dedos. A presença de um, ou dois, ou nenhum delta numa impressão digital estabelece os quatro tipos fundamentais do sistema datiloscópico de Vucetis. Assim, qual é a alternativa correta em relação a esse sistema? Então, vamos lá. A presilha externa é a presença de um delta à direita do observador e de núcleo voltado em sentido contrário ao delta. Arco, presença de dois deltas e um núcleo central. E é, presilha externa, ausência de deltas e apenas com sistemas de linhas basilares e marginais. Não tem núcleo. Ficou bem fácil, eu sei que vocês já sabem qual é, mas qual vocês tirariam de cara aqui, sem dúvida nenhuma? Arco, já tirava. Já tirava, né? Presença de dois deltas e um núcleo central. Já tirava. Arco não tem nenhum delta, né? Ainda mais o núcleo, não faz. Tiraria qual mais também? Presilha externa. Presilha externa, ausência de deltas. Ah, já tiraria, né? Ausência de deltas. Só quem não tem delta é o arco. Verticilo, presença de dois... Já fui na pergunta. Presença de dois deltas e um núcleo central, gente. Essa é a questão correta, né? Se um dia vocês passassem por isso, vocês precisassem, vocês saberiam. E é isso, gente. Acabou minha aula. Ó, botei aqui, né? Deu bug. Pronto. A resposta realmente é a B. As minhas referências, gente, eu usei a Telícia Criminal Brasil. Eu usei um livro que eu gostei muito, né? Que eu achei que foi esse nosso par-concurso do Wilson Luiz, que é de medicina legal. E também, esse artigo também da Papiloscopia Forense, tá bom? Então... E aí